Mateus Henrique Vieira da Silva, mais conhecido como Mateuzinho. Ele teve o mandado de prisão preventiva, cumprido por uma tentativa de latrocínio, ocorrida no ano de 2018. Esse aí, né? Esse cara de jumento aí, né? Foi na Zona Sul de Teresina. Olha, esse cara, ele é perigosíssimo. Ele já se encontrava no sistema prisional pelas mortes de pai e filha. Como é? Ele matou um rapaz, né? Ah! E a filha do rapaz, né? E o caso ocorreu em abril de Xander. Ele matou esse rapaz aí e matou também a filha do rapaz na ação, não foi, Maria? Hein? E ele ainda é suspeito de tentativa de latrocínio. Mostra a cara desse demônio aí, ó. Isso é um demônio. E isso aí, ele é o vice-presidente do inferno. Não é? Primeiro lugar, vem o satangoso. Depois quem? Ele aí, ó. Quando o cão sai, ele que assume, né? Ah, velho, Maria. Rapaz, matou a criança. Matou o cara. E matou a criança. Rui todo. Mas você vai pagar, viu? Se você não pagar aqui, lá do outro lado, tem um juiz maior te esperando que é Deus. O juiz do juiz, rei dos reis, né? E vai estar te esperando. Aí depois que ele pegar e assinar aqui, dar baixa no teu RH, tu vai descer lá pro inferno. É, aquele espeto, é, o espeto, é, que o menino usa lá, como é o nome dele, o Beuzebu, né? O Beuzebu vai te sentar um espeto bem no olho, no olho, Beuzebu vai sentar um espeto bem no olho do, 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 do bandido. No olho de Tandera, vagabundo. Mas de que é a matéria aí, por favor, hein? Ana Paula Barreira, abre a porteira, fecha a porta e tranca o portal. Dentro do sistema prisional, Matheus Henrique Vieira da Silva, o Matheusinho, recebeu um mandado de prisão preventiva por uma tentativa de latrocínio que aconteceu em 2018 no Parque Vitória, zona sul da capital. Conforme apontam as investigações, Matheusinho invadiu uma residência, efetuou dois disparos de arma de fogo contra o proprietário da casa, além de roubar um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Matheusinho já está preso pelo duplo homicídio de pai e filha, Francisco Eduardo e a filha Ana Heloísa, de quatro anos, que aconteceu em abril deste ano, também no Parque Vitória. A gente só tinha a informação que o autor do crime era conhecido pela alcunha de Matheusinho. Com a prisão dele, por esse duplo homicídio, foi possível identificá-lo com a qualificação completa. A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas que ele era o autor do crime e assim foi concluído o inquérito com o seu indiciamento. Matheus está preso na cadeia pública de autos e agora segue a disposição da justiça com dois mandados de prisão preventiva. Ele é um indivíduo extremamente perigoso, integrante de uma facção criminosa com atuação na cidade de Teresina. É tanto que o último crime que ele cometeu foi um duplo homicídio em que matou um rival que pertencia a outra facção e também matou a filha dessa vítima com uma atitude extremamente violenta, que demonstra que é uma pessoa de altíssima periculosidade que deve se encontrar segregado, preso, porque não tem condições de viver em sociedade. Ele está preso cautelarmente, mediante prisão preventiva por dois crimes, está à disposição da justiça para que seja processado devidamente e ao final esperamos que seja condenado e pague pelos crimes cometidos. Pois é, rapaz, tem que ver aí se bota esse cara mesmo aí para pegar uma cadeia muito grande, né? Pois é, rapaz. Pois é, rapaz. Pois é, rapaz. Pois é, rapaz. Amém.